Salut les amis, d'un, deux, trois français! Olá, amigos d'un, dois, três francês! O vídeo de hoje é especial, essencial, para você não cometer alguns erros que muitos brasileiros cometem ao falar em francês. É isso. A gente vai ensinar verbos em francês que enganam os falantes do português. Pois é, eles são tão parecidos com verbos brasileiros, verbos em português, que muitos brasileiros confundem e acham que é a mesma coisa. Como, por exemplo, user. Será que significa mesmo usar? E assistir, será que significa assistir? Pois é, vamos descobrir? Oui, il faut faire gaffe. E atenção, porque faire gaffe não significa cometer uma gaffe não, viu? Faire gaffe significa tomar cuidado, temos que tomar cuidado. Mas, antes de começar, a gente tem um pedido para fazer para vocês. Se inscrevam no nosso canal e deem um like no vídeo. Pois é, e claro, quando você estiver verificando se você já está inscrito no nosso canal, não se esqueça de ativar o sininho. Assim você não vai perder nenhum dos nossos lançamentos. Mas, Thais, será que é tão grave assim errar essas palavras que são, afinal, parecidas? Espera só para ver. Atenção, em francês, o verbo Entendre não significa entender. Entendre significa escutar. E é por isso que quando Daniel dizia Je ne peux pas entendre, eu estava falando cada vez mais alto. Porque para um francês, Entendre é ouvir, escutar, e não entender. Em francês, usamos o verbo Comprendre para dizer e entender. Eu compreendo, eu entendo. E então? Tu compreens? Bonjour, monsieur Silva. Enchanté. Votre dossier a tout particulièrement atirer notre attention sur plusieurs ass... Ah, não. Pardon. Je ne voudrais pas atirer sur votre attention, madame. Não, não. Ele a atirer notre attention. Atenção. Atirer, em francês, não é atirar. Atirer, em francês, é atrair. Atirer l'attention não é tirar a atenção. Atirer l'attention é chamar a atenção. Para dizer atirar, usamos o verbo francês tirer. Então, atirer significa atrair. E tirer significa atirar. Leiam-se disso se não quiser pagar o mico que eu paguei. Bonjour, mademoiselle. Oui? Je suis venu voir ma copine. Est-ce que je peux subir? Ah, vous voulez dire monter. Monter? Porco de... Porco de... Porco de... Non. Monter. Monter les escaliers. Ah, monter. Oui. D'accord. Cuidado, porque subir em francês não é subir. Subir em francês é sofrer. Como, por exemplo, subir un affront, que significa sofrer uma afronta. Também pode ser usado quando você é objeto passivo de alguma ação, como, por exemplo, subir une operación, que significa passar por uma cirurgia. Se você quiser dizer subir em francês, você deve usar o verbo monter. Como, por exemplo, monter les escaliers, subir as escadas. Então, resumindo, subir em francês significa sofrer, não significa subir. Subir é monter. Alors, voici votre monet, monsieur, e votre ticket. Merci et bonne soirée. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Oui, vous voulez? Je voudrais assister. Assister quoi? Pardon? Qui? Je ne comprends pas. Qui voulez-vous assister? Assister le film? Ah, vous voulez dire que vous voulez regarder le film? Ah oui, regarder, regarder. Ai, gente, que situação chata. Mas eu vou explicar para vocês o que aconteceu. O verbo francês assister não é assistir no sentido de assistir um filme ou um espetáculo. O verbo francês assister tem o sentido de prestar assistência, de ajudar. Para dizer assistir no sentido de assistir um filme, a gente vai usar o verbo francês regarder. Assistir um filme, portanto, é regarder um filme. bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous savez quand est-ce que monsieur Pierre arrive? Oui, oui, tout à fait. Il arrive dans une demi-heure à peu près. Dans une demi-heure? Oui, environ. Ah non, dans ce cas-là, je ne peux pas espérer. Comment? Espérer? Na verdade, espérer em francês é esperar no sentido de ter esperança. Como na frase j'espère que tu va bien, eu espero que esteja tudo bem. Para dizer esperar no sentido de aguardar, de espera, você deve usar o verbo francês attendre. Attendre significa esperar no sentido de aguardar. Ao passo que espérer significa ter esperança, avoir de l'espoir. Muito cuidado nessa hora porque o verbo châtier em francês não significa chatear. Châtier quer dizer castigar. Ou seja, quando perguntam tu as l'espoir châtier seria você parece ter sido castigada. Por isso que eu fiquei tão chocada quando o Daniel me fez essa pergunta. Na realidade, se você quer dizer que a pessoa está chateada, chateada, você deveria usar o termo ennuyer. Tu as l'espoir ennuyer que é uma mistura de tédio com um pouco de chateação. Outro termo muito comum é embeter que também tem essa dupla conotação que pode significar um pouco de tédio um pouco entediado e ao mesmo tempo um pouco preocupado um pouco chateado com alguma coisa. Então ennuyer e embeter são as opções que você tem. Lembrando que châtier não é estar chateado e sim castigado. Salut Thaís. Ah, salut Daniel. Ça va? Oui. Est-ce que tu as envié um message? Ah non, moi j'envii rien du tout, hein, Daniel. E porquê tu não l'as pas envié? Não, Daniel, je vais te expliquer ça por la dixième fois. Envoyer significa enviar. Envier significa invejar, ter inveja de. Atenção, hein? Para não passar por esse tipo de situação, você não pode confundir esses dois verbos. Envier é invejar. Para falar de enviar alguma coisa, enviar um e-mail ou uma mensagem, você deve usar o verbo envoier. Perceba a diferença entre envier e envoier. Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ça coûte combien? Ça coûte 15 euros. 15 euros? Oui, seulement. C'est de très bonne matière. Vous allez le prendre? Non, merci, mais je ne peux pas gâter cet argent. Gâter? Oui, je ne peux pas gâter mon argent. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Pessoal, o verbo francês gâter significa mimar no sentido de paparicar. Ou então, quando uma criança é mimada, a gente diz c'est un enfant gâter. É uma criança muito mimada. Se você quer dizer que você não pode gastar, você deve usar o verbo francês dépenser. Depenser de l'argent significa gastar dinheiro. Alors, Thaïs, dis-moi, franchement, tu ne goutes pas, hein? Bah, non. Bien sûr que non, Daniel. Et pourquoi tu ne goutes pas? parce que je suis pas antropofage. Voyons. Cada uma, né? É. Muito cuidado. O verbo gouter não quer dizer gostar. O verbo gouter quer dizer experimentar, provar, como quem prova comida. Para dizer gostar em francês, a gente vai usar o verbo aimer. Lembrando que o verbo aimer significa tanto amar quanto gostar. Então, tu ne m'aim pas significa você não gosta de mim ou você não me ama. Salut, Thaïs. Salut, ça va, Daniel. Est-ce que je peux user ta voiture demain pour aller au boulot? Non, Daniel. Tu ne peux pas user ma voiture pour aller au boulot. Mais si tu veux, tu peux l'utiliser. Atenção, gente, porque o verbo user em francês não significa usar. Na verdade, o verbo user significa desgastar. Se você quer dizer usar em francês, você deve empregar o verbo utiliser, que é muito parecido com o nosso utilizar. Fica a dica, hein? A gente espera que você tenha gostado desse vídeo, se divertido bastante com cada uma dessas situações. Exato. A gente trabalha cada um desses verbos no detalhe no nosso curso do francês essencial da 123Francês. Mas a gente espera que esse vídeo tenha te ajudado a não cometer alguns desses erros básicos. Pois é, na verdade, esses erros podem acontecer em francês, viu? Eu posso ter parecido meio antipática, mas eu estava encarnando uma verdadeira francesa, uma parisiense autêntica. Às vezes, você pode achar que os dois verbos são muito parecidos, como user e utiliser, ou então assister. Você pode pensar, poxa, custava um pouco de boa vontade da parte desse francês aí para entender o que eu estou querendo dizer. mas, na verdade, no dia a dia, os franceses não entendem mesmo, não é, Daniel? É, inclusive, o francês é uma língua que dita muito rápido, ela é pronunciada muito rápido, e também tem o fato de que em Paris, sobretudo, eles recebem muito turista, é a cidade que mais recebe turistas no mundo. Então, eles não têm muita paciência também para entender o que a gente está querendo dizer. Por isso que a gente pensou que esse vídeo poderia ajudá-lo a não confundir esses verbos que são falsos cognatos, falsos amigos, de fous amis comédia em francês, parecidos, porém, totalmente diferentes. E aí, gostou da nossa atuação? Achou que a Thaís desempenhou bem o papel de parisiense típica? Pois é, gente, deixe um comentário para a gente, a gente adora saber o que vocês acharam, quais são as suas opiniões, e claro, não deixe de dar um like, por favor, no nosso vídeo, porque isso faz toda a diferença, é assim que a gente sabe que vocês estão gostando dos vídeos, e que a gente pode pensar em novos conteúdos para vocês aprenderem francês. Isso, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativando, é claro, o sininho, porque assim vocês vão ser notificados sempre que tiver um novo vídeo, hein? É isso aí. À la prochaine! À bientôt!